Deixa eu te contar uma história sobre as torres de oração. Uma vez eu estava na Indonésia e um pastor amigo meu chamado Nika que tem uma das maiores igrejas na Indonésia e ele disse pra mim, eu quero te levar nesse pedaço de terra que nós adquirimos e ver comigo o que Deus diz sobre essa terra. E eu comecei a profetizar sobre a torre de oração que seria erguida ali e até mesmo o formato em particular que seria construída essa torre. E as pessoas viriam de toda a terra assim como eu acabei de profetizar sobre vocês essa manhã. E ele chamou os arquitetos e disse a eles, construa o que foi profetizado. E eles construíram uma maravilhosa torre de oração, 24 horas de oração. E um centro de convenções que assentam 14 mil pessoas. E você sabe o que significa isso? Um milagre desse na Indonésia? E eu vou te falar, se na Indonésia isso pode acontecer, imagina o que você pode fazer. Deus vai restaurar o tabernáculo de Davi e colocar uma nova canção na nossa boca e nas nações. Esse é domingo de ressurreição. Ressurreição de esperança. Ressurreição de alegria. Ressurreição de esperança.